Desculpa, mas vais ter de perguntar. Não sei se tinhas algum ritual antes de entrar em campo, Nuno, mas se quiseres fazer agora é o momento. Não, benzia-me só esta. Então, dentro deste envelope temos perguntas que não sabemos quais são. Gosto muito desta. Não fui eu que fiz, mas gostava de ter feito. Nuno, sentes que o teu agente não soube negociar bem os teus contratos? Por exemplo, se em vez de ganhares um prémio por golo marcado, ganhasses um por golo falhado, eras mais rico do que o Ronaldo agora. Se calhar. Se calhar. Desparado. Sim. Não era para ficar triste agora? Não, estava a pensar. Foi-se muito abaixo. Como é que seria a minha resposta? Mas sim. Mas nós estivemos, não sei se estávamos já no ar, quando estávamos a falar sobre... Não estávamos no ar. Só quem está lá dentro é que falha, não é? Isso é verdade. Na bancada e no sofá ver na televisão. Parece tudo muito fácil. Ninguém falha, não é? Ora, pronto. Aqui vou eu. Nuno, como ídolo da juventude, sabias que todos os jovens te tentavam imitar. Sabes isso, não é? Acho que sim. Sendo assim, o que te deu para teres aquele cabelo? E agora haver milhares de adultos que não conseguem olhar para as fotos da sua própria adolescência porque têm uma esfregona na cabeça? Pois, mas vocês acham que deixavam de crescer o cabelo para a minha conta? Não sei. Claro que sim. Não sei. Não sei. Olha, o que eu posso dizer é que eu próprio, quando olho para as minhas fotografias dessa altura, também faço essa pergunta muitas vezes. Penses, onde é que eu tinha a cabeça? Porque é que não me diziam nada. Porquê é que não tive um amigo que me dissesse assim, oh Nuno, anda cá, Nuno Miguel? E além do mais, dá imenso trabalho para uma pessoa que tem que estar sempre a tomar banho, não é? Muito trabalho a lavar aquele cabelo. Isto não estava aqui nos planos, mas dava-te muito trabalho aquele cabelo? Não. Ah, não era muito estudado? Não secava. Ok. Não era como agora, não é? Eles têm muitos produtos. Está a andar. Não, agora é diferente. Não era com sabão. Quase. Era tudo tipo gel de banho, lava tudo. Vamos lá. Quando saíste de diretor de formação do Benfica, Luís Filipe Vieira disse que tu não sabes dizer que não há ninguém, mas que tens sempre ali um amigo. Ora, o que é que te irrita mais? Seres criticada em praça pública ou as pessoas agora acharem que és amigo do Luís Filipe Vieira? É verdade, é verdade que ele disse que eu... E não é só ele. Olha, eu não sei se sou criticado ou não por muitas vezes não saber dizer que não, mas eu acredito que se consegue fazer as coisas da mesma forma e também bem, cedendo também a... Porque essa frase foi dita num contexto que não convém para aqui agora relembrar, mas tinha a ver com alguns pedidos que eu, como diretor de formação, recebia principalmente dos colaboradores e dos funcionários que trabalhavam sobre a minha chefia, vá. E portanto eu não era não saber dizer que não, era concordar com aquilo que me estavam a pedir. Era querer dizer que sim. Exato. É a última pergunta, não é? É. Nuno, quem foi o colega mais birrento com quem jogaste e porquê é que ele se chama Simão Sabrosa? Não, o Simão era muito competitivo e queria ser... Também tenho dois meus filhos lá em casa, também são muito competitivos. Era muito competitivo e muito bom jogador e foi durante algum tempo... Portanto havia algum mais birrento do que ele. O jogador que decidia muitos jogos também. Não, não sei se era birrento o Simão, ele gostava de... Não, ele gostava de ser ele a decidir as partidas, por exemplo, ou marcava ele sempre os penaltis, as bolas paradas, mas ele era bom nisso também. Portanto era birrento e caprichoso. Sim, sim. Esperemos que não esteja a ouvir. Bom dia, Simão Sabrosa. Bom dia, Simão Sabrosa. Bom dia, Simão Sabrosa. Bom dia, sim. Bom dia, sim. Bom dia, sim. Bom dia, sim. Olha, para terminar, esta também não estava aqui nos planos, mas hoje é 14 de Fevereiro, portanto vamos aproveitar. És um homem romântico, Nuno Gomes. Não sei se serei muito, mas não era a mim que me tinham que fazer essa pergunta. Temos em direto neste momento. Um beijinho, um beijinho, Patrícia. Era incrível, era incrível. Não temos, não temos, não temos. É queixar-se. Têm planos para o Dia dos Namorados ou não celebram? Quem tem filhos sabe que é difícil planear o que quer que seja. Ainda por cima hoje é dia de treino do mais novo e eu tenho que ir levar ao treino, esperar por ele depois no final do treino. Também vai ser futbolista? Ou achas que é só um passeio? Se ele quiser, tem qualidade para... Mas não lhe diz assim, não te metas nisso filho, não te metas. Não, eu apoio, mas ele já tem 13 anos, mas já tem as ideias muito bem claras e já percebe se vai ser jogador do Benfica ou se vai ser jogador de uma equipa mais modesta. Muito bem. Obrigado. 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 Obrigado.